Um acidente aéreo matou o deputado estadual Bernardo Ribascalli neste domingo. Além dele, o piloto e copiloto morreram na queda do avião. A nossa equipe de reportagem, ela esteve no local da tragédia junto com as equipes de buscas. Conversou com testemunhas e acompanhou de perto o resgate dramático dos corpos. A reportagem é de Ricardo Pereira, com imagens de Alex Silva. O avião decolou de Guarapuava no começo da manhã, com destino à União da Vitória, onde o deputado participaria de um evento. A queda aconteceu no município ao lado, na cidade de Paula Freitas, região sul do estado. Este é o avião onde as vítimas estavam, um bimotor modelo Seneca 5. A suspeita é de que a aeronave tenha sofrido uma pane mecânica. Este morador diz ter visto o avião apresentar falhas antes de cair. Viu o avião virar forte ali na casa do pai, daí passou ele pela vez tudo, pifando o motor. O que o senhor percebeu, o barulho? O barulho. Na hora que ele estava voando, alguma manobra diferente, alguma coisa assim? Não deu pra ver, por causa do sereno. O senhor foi o que achou aqui? É, o que achei. E como que era o cenário ali? A hora que o senhor entrou, como que estava isso? Estava tudo antes de uma chave. E deu pra ver os corpos também? Deu. Deu pra reconhecer alguém? Não deu. O senhor nem sabia que tinha um deputado no meio? Não. Não sabia. O local da queda, na zona rural da cidade, é de difícil acesso. Além do trecho de carro, ainda é necessário caminhar por alguns minutos. Aqui se percebe o caminho exato, feito pelo avião na hora da queda. A aeronave foi batendo contra as árvores antes de cair. Acredita-se que o primeiro impacto mais forte da aeronave tenha sido contra essa árvore. E depois da colisão, as peças, várias partes do avião ficaram espalhadas por uma grande área aqui no meio dessa região de mata. Tanto é que o motor só foi parar a mais ou menos 30 metros desse local. A gente desconfia que, por conta de uma pane, ele tentou pousar e não foi bem sucedido, porque tinha muita neblina. Mas isso é só o que a gente acha. Não é conclusão ainda da perícia. Há também a possibilidade de que o piloto tenha diminuído a altitude devido à forte neblina, para ter condições de enxergar o trajeto. Mas ele não esperava ter pela frente uma plantação de eucaliptos. O momento mais dramático dessa reportagem vai começar agora, porque nós vamos mostrar para você como foi o resgate destes corpos. Antes eu quero mostrar fotos do deputado estadual Bernard Ribas Carlin, de 32 anos. Ele que estava no segundo mandato como deputado estadual e era pré-candidato à reeleição. Ele entrou na Assembleia Legislativa do Paraná depois da renúncia do irmão Fernando Ribas Carlin, filho. Os dois são filhos de Fernando Ribas Carlin, que foi prefeito de Guarapuava. E nele estavam as esperanças da família, porque o Carlin, filho, era o mais velho. Foi ele que assumiu o posto na Assembleia Legislativa e o pai concentrava nele as esperanças de dar continuidade a um serviço, ao trabalho prestado pela família ao estado do Paraná. Depois esse Carlin, filho, teve de renunciar após aquele acidente. Aí, neste homem que você vê aí, todas as esperanças da família Carlin, que agora, infelizmente, acabaram morrendo justamente com essa tragédia. Eu tenho fotos também do piloto Laércio Tavares da Silva, de 44 anos. Esse piloto tinha 5 mil horas de voo, quase todas no avião modelo Sêneca, que caiu com o deputado estadual Bernardo Ribas Carlin. Laércio deixa esposa e um filho de 8 anos. Era considerado experiente, nunca tinha se envolvido com qualquer acidente, uma fatalidade. Temos fotos também do copiloto Luiz Fernando Correia de Souza. Essa era a segunda viagem que ele fazia com o piloto Laércio. Na última mensagem que ele mandou para a namorada, por volta das 8 horas da manhã de domingo, ele disse que tinha chegado em Guarapuava e estava tudo bem. Depois, não fez mais contato, mas imagine, ele manda uma mensagem dizendo Olha, chegamos aqui, uma manhã tranquila, daqui a pouco a gente sai, porque nós temos uma festa para fazer. O deputado foi convidado por um prefeito de uma cidade vizinha para ir a uma festa de motoristas e nós vamos até lá. E aí, nunca mais entrou em contato com a namorada nem com a família. Agora, o momento mais dramático. O resgate dos corpos do deputado estadual Bernardo Ribascai, do piloto e do copiloto desse avião. Veja na reportagem de Ricardo Pereira. O impacto foi tão forte que a gente consegue perceber que algumas peças estão a 50 metros da árvore onde teria acontecido a primeira batida. E aqui no chão, é esse o cenário que a gente percebe. Peças do avião, partes da aeronave espalhadas por todo lado. Muito ferro retorcido por todos os cantos. E é por esse motivo, para tentar encontrar alguma coisa que possa auxiliar na investigação, alguma nova pista, alguma nova prova do que pode ter acontecido, que esse trabalho das equipes deve continuar pela madrugada e também nesta segunda-feira. Até o começo da noite, apenas dois corpos haviam sido encontrados. O de Bernardo Carli e o do copiloto do avião. São 8 horas da noite e só agora o corpo da terceira vítima foi localizado. Se trata do piloto, que estava bem naquele ponto, debaixo da aeronave. Vamos fazer um relatório de tudo que foi apurado nessa cena do acidente e contamos também com o apoio da criminalística. Eles vão fazer o relatório e do ML também, para fazer a pesquisa de DNA e a identificação dos corpos. Todos os corpos estavam intactos. Então, alguns a gente tem condição de reconhecer, fazer reconhecimento familiar. E outros não. Vai ser preciso fazer exame de DNA. Daí a gente vai precisar esperar a resposta para poder identificar. Bernardo Ribas Carli, aos 32 anos, cumpria o segundo mandato como deputado estadual. Passou a ocupar uma das cadeiras da Assembleia após a renúncia do irmão Carli Filho, que matou duas pessoas em um acidente de trânsito. Ele era filho de Fernando Ribas Carli, que foi prefeito de Guarapuava, deputado estadual e deputado federal. E sobrinho de Plauto Miró, também deputado estadual. Bernardo era pré-candidato à reeleição. O enterro deve acontecer à tarde em Guarapuava, cidade natal de Bernardo Carli. Muitos tinham como certa a reeleição do Bernardo. Vejam vocês que ele foi deputado pela primeira vez quando tinha 24 anos. Ele estava no segundo mandato, portanto, oito anos já na Assembleia Legislativa. E provavelmente, nos próximos anos, ele tentaria a eleição como prefeito de Guarapuava e depois algo maior. Sim, uma grande esperança da família. Ele, antes de assumir, gostava muito dos esportes. Tinha se formado como administrador de empresas, mas sempre praticava esportes e arrastava multidões. Um rapaz muito querido. Por isso mesmo, foi incentivado pelo pai a entrar na política. Depois, se o Carli Filho acabou se envolvendo no acidente, teve de renunciar, o pai disse para ele, olha, nas tuas mãos eu entrego toda a esperança. Mas pai, eu tenho 24 anos, não tem problema, você vai crescer como político. E no começo foi apenas para atender um pedido do pai, depois tomou tanto gosto. Ele era considerado por políticos, só para você ter uma ideia, como um dos grandes nomes para o futuro. Talvez até para se candidatar a algo muito maior. Um político promissor aqui no estado do Paraná. A aeronave que caiu é esta que nós vamos mostrar agora. Um bimotor modelo Seneca 5, fabricado em 2005 pela Piper Aircraft. O avião pertencia à empresa Ciderquímica, indústria e comércio de produtos químicos de São José dos Pinhais. Esse modelo de aeronave comporta o piloto e até mais cinco pessoas. O avião estava em situação regular. A manutenção dele é feita a cada 50 horas de voo e uma revisão geral a cada 1.800 horas de voo. Mas temos a informação de que o proprietário da aeronave era tão cuidadoso que na última revisão geral, há três meses, preferiu trocar os motores. Os novos motores foram trazidos dos Estados Unidos e substituídos no aeroporto do Bacacheri, onde a aeronave ficava estacionada. Um detalhe que complica as investigações das causas do acidente é que esse modelo de avião não tem caixa preta. Olha só, um avião que não tem caixa preta, portanto, existem muitos detalhes que nunca serão descobertos. Hoje quem apresenta o programa comigo aqui nos estúdios da Rede Massa, por favor, Márcio Barros, vai nos acompanhar até 15 para as duas da tarde. Márcio, é até difícil te dar boa tarde no meio de um assunto assim tão complicado. Deixa eu dividir tela aqui com o Márcio. Márcio, você tem mais informações sobre o que aconteceu e mais informações dessa aeronave, certo? Exatamente, Passai. Como você disse, essa aeronave tem que passar por manutenção a cada 50 horas de voo e uma manutenção geral com 1.800 horas. O proprietário da aeronave trocou esse motor há três meses. Aí fica essa dúvida. Será que houve algum problema por conta dessa troca de motor? Esse caso está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas, que é o CENIPA. E aí, quer dizer, ela vai passar por manutenção, vai passar por manutenção, vai passar por revisão. As peças serão colhidas para uma análise mais precisa, já que não tem caixa preta. A gente vai aguardar aí. Agora, uma informação importante é o que está circulando nas redes sociais também com relação à admiração do deputado. Ele era bem querido, 55 mil votos. Você falou, ele assumiu em 2011 suplente do Osmar Bertold, que se afastou por problemas de saúde. E depois ele assumiu definitivamente quando ele foi afastado, o Osmar Bertold. E aí ganhou a outra eleição com 55 mil. Era um político promissor, como você disse, um futuro promissor, com certeza. Pois é, disputou a primeira eleição com 23, ele virou com 24 anos, ele era suplente. Mas estava constantemente na Assembleia Legislativa, esperando a sua vaga, até que assumiu em 2011. Infelizmente, uma carreira que não existe mais. São 12 horas e 9 minutos. Nós temos, por favor, só para avisar em cima, não tem mais TP aqui, viu? Morreu tudo, não tem mais informação aqui para mim. Mas vamos ver a última postagem feita pelo piloto, então. Atenção, pode pôr na tela que eu vou lendo aqui com vocês. Este é o Laércio Tavares, o piloto do avião. Esta foi a última mensagem, às 8h30 da manhã. Ele, na verdade, falou do itinerário, entendeu? Ele falou do itinerário que ele ia fazer. Nós temos o mapa. Olha, este mapa mostra que o avião saiu de Guarapuava, com destino à União da Vitória. Lá ele participaria de uma festa, gente, dos motoristas. Era uma feira, dentro desta feira, uma grande festa. Infelizmente, ele caiu a caminho na cidade de Paulo Freitas, como nós estamos vendo aí. Deixa eu mostrar para vocês, eu substituto agora. O Bernardo Carli, ele não é mais deputado. Agora a vaga é assumida por este homem que está aí na tela. É um político não muito conhecido aqui em Curitiba, mas eu vou passar o nome para você. Wilson Quinteiro, do PSD de Maringá. Na região de Maringá, ele é muito conhecido. Em 2016, inclusive, chegou a se candidatar à Prefeitura da cidade. Não venceu, mas é um homem muito conhecido ali na região.